A Gisele, tudo bom Gisele? Às vezes eu falo e um ouvido entope, poderia ter relação com o fato do meu nariz ficar todos os dias entupido? Sim Gisele, pode ter, até porque nós temos comunicações do nariz ao ouvido, a trompa de eustáquio, ela comunica a nasofaringe ao ouvido, então a gente pode ter um entupimento nasal que porventura afeta a trompa de eustáquio e faz então com que haja uma dificuldade de acerto de pressão do ouvido interno com o meio externo, essa trompa bem da verdade ela está para equilibrar a pressão interna do ouvido com a pressão atmosférica externa, por isso quando você sobe uma serra ou desce uma serra, você precisa engolir para poder então nesse engolir fazer com que haja uma saída de ar pela trompa de eustáquio do ouvido interno e consequentemente haja regulação de pressões, tá bom? Quando a gente tem o nariz entupido a gente entope a trompa de eustáquio e não tem então, não haveria então essa regulação de pressões causando essas sensações ruins como está. Eu sinto como se estivesse passando pela boca e ficasse abaixo do ouvido que entope, se estiver com a narina direito entupida é o ouvido direito que entope. Bem coerente isso, não há nada de anormal em termos, não há nada de estranho a gente pensar nesses sintomas, né? Por assim dizer. Se for uma narina esquerda ou esquerda, perfeito. Normalmente a narina fica totalmente entupida e não passará algum, só as vezes que passa um pouco de ar. Também estou com zumbido no ouvido esquerdo, poderia ter relação? Pode. Pode ter relação, é importante você tratar bem esse nariz, o nariz, o nariz é um órgão muito importante no tratamento de doenças alérgicas respiratórias, lembrando que o nariz é a porção mais externa do nosso pulmão, metaforicamente falando, né? Não quero aqui, é só para que a gente realmente tenha uma atenção muito especial com o nariz. O nariz, ele bem na verdade, quando você tem uma rinite isolada, essa rinite isolada por sua vez, ela pode evoluir para outros problemas respiratórios mais importantes, incluindo a asma, tá? A chamada marcha atópica. A marcha atópica não é só da parte respiratória, tem outras partes do corpo, como a pele, o trato gastrointestinal e tudo mais que são afetados. Mas a gente sabe que uma rinite pode evoluir para uma sinusite, uma sinusite pode evoluir para gotejamento parnasal, o gotejamento parnasal pode evoluir para bronquite, tá? Então é importante você tratar bem o seu nariz, não só pela questão desse problema de ouvido que você está tendo, mas também para que você corte a chamada marcha do alérgico ou marcha atópica, que é o termo científico mais correto. Tá bom, Gisele? Um abraço para você, procure um especialista, inicie um tratamento e se for uma rinite alérgica, pense na possibilidade de fazer a vacina antialérgica, porque a imunoterapia para a dessensibilização de alérgenos é o único tratamento que muda a história natural da doença, é o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico, tá bom? Um abraço, Gisele, obrigado! Legenda Adriana Zanotto